Estamos aqui no município de Ipiranga do Piauí. Aqui ao nosso lado está o vereador, o jovem vereador, presidente da Câmara Municipal, que é o Rufino. Rufino, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos da atual mesa diretora. Vamos iniciar essa entrevista falando no desejo, na vontade de fazer o melhor. Com relação à Câmara, existe já o pensamento da atual mesa em trazer melhorias, como aquisição de equipamentos, de utensílios, melhoras. Na área física do prédio, existe algum pensamento nesse sentido, Rufino? É um trabalho que, em conjunto com todos os demais vereadores, já nesse sentido, no início dessa legislatura, já tentamos dar uma melhorada na questão física, no que se refere à pintura, à questão da cobertura também. E agora, iniciando o recesso, a gente vai procurar melhorar essa estrutura física para adequar não só para os vereadores, como também para a população. Muito bem, Rufino. E isso aí dá mais celeridade aos trabalhos da casa, enfim. E também mais conforto e segurança para as pessoas que visitam a Casa do Povo, o Poder Legislativo. Rufino, com relação ao prefeito Zé Maria, qual a sua avaliação como legítimo representante do povo? Claro que estamos aí apenas seis meses desse mandato, que está aí governando o município de Ipiranga do Peru. Então, qual a sua avaliação do atual gestor? Eu tenho uma avaliação em relação ao prefeito Dr. Zé Maria particularmente muito boa, tendo em vista que foi um prefeito já eleito na nossa cidade por cinco mandatos, tem o seu trabalho prestado nessa nova gestão, tentando até ao máximo entrar em contato com todos os vereadores para que possam fazer um trabalho prestado para o povo da cidade. Nesses primeiros seis meses de administração, buscando não só essa integração com o Legislativo, mas a busca de projetos também, de certa forma, dando para a gente uma abertura no que se refere aos requerimentos dos vereadores para que a gente possa trazer a melhoria para o município. Muito bem, bem atendendo, claro, que na medida do possível, todas as ações aqui, as iniciativas dos parlamentares. Claro que em busca de melhoria, de uma qualidade de vida satisfatória, o maravilhoso aqui de Ipiranga do Peruí. E ao governador Elton Dias, presidente, qual a sua reivindicação, a sua renovação do pedido para que ele destine mais ações, traga mais melhorias aqui para Ipiranga do Peruí? A gente sempre, nessas cidades pequenas, a gente tem um déficit muito grande em relação a algumas ações governamentais no que se refere à nossa cidade, principalmente com a questão da segurança. A questão da segurança da nossa cidade a gente já reivindicou, já algumas vezes, juntamente com o prefeito, todos os vereadores, como já falei, a questão da melhoria nessa questão, de trazer mais policiais, estruturar melhor a segurança no nosso município para que dê, de certa forma, uma tranquilidade para empresários e para a população em geral. A questão também da saúde, a gente sempre vem buscando, reivindicando para que consiga abarcar todos aqueles desejos que a gente tem de fazer um trabalho melhor no nosso município. Muito bem, meu filho. Então, sua mensagem ao povo aqui de Ipiranga do Peruí, nós sabemos que apenas seis meses de governo, muito se deseja fazer, muitas melhoras se deseja conquistar, mas diante dessas dificuldades que o país atravessa, sob todos os aspectos, qual a sua mensagem, seu nome, e em nome de todos os seus pares, para um futuro melhor, mais promissor, para esse povo maravilhoso? É, queria direcionar as pessoas da nossa cidade, dizendo que a Câmara de Vereadores, nessas leis de atores, está empenhada em trabalhar, ajudar, trazer melhorias para o nosso município. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. O povo da nossa cidade sabe que diuturnamente estamos empenhados nessa luta em procurar dias melhores para o nosso município, sempre buscar, juntamente com o Poder Executivo, para que a gente possa exercer o nosso trabalho e escrever na história da nossa cidade um trabalho digno, um trabalho que merece ser reconhecido. Então, não só como presidente da Câmara, mas também todos da nossa cidade sabem que esse é o desejo de todos os vereadores. Então, espero que o nosso município sempre tenha os olhos abertos para essa legislatura, porque esse é o nosso objetivo, dias melhores para o nosso município.